Música Ao lado aqui da Elane, que é responsável aqui em Guarapari pela vigência do estacionamento rotativo pela empresa que aqui em Guarapari vai ter o nome, a denominação de vaga ativa. Elane, a partir de que dia vai funcionar o sistema rotativo? O funcionamento do estacionamento rotativo é a partir do dia 20 de maio agora de 2015, a partir das 8 horas da manhã, na quarta-feira. Então esse encontro aqui hoje na verdade é para poder ter a primeira explanação sobre como vai funcionar, os detalhes. Isso, a reunião foi marcada com o objetivo de apresentar para a imprensa a nossa empresa, o nosso aplicativo e também tirar algumas dúvidas. Nós abrimos ali um espaço de 15 minutos, hoje não foi uma coletiva, foi uma reunião. E mediante a implantação nós vamos fazer sim uma coletiva, as perguntas são frequentes, entendeu? A gente sabe que vai ter novas perguntas também e a empresa está aberta para qualquer esclarecimento. Agora, pelo que a gente percebeu aqui, tudo que é muito novo sempre causa uma estranheza, essa é a primeira análise. Mas o sistema rotativo vem para, na verdade, modernizar, acabar com aquela certa confusão que existe. Guarapari não tem muita vaga de estacionamento, para disciplinar. Isso, o estacionamento rotativo, ele vai ajudar a organizar o trânsito da cidade, né? Ele vai conseguir gerar uma flexibilidade em relação às vagas com o intuito do rotativo, é fazer o quê? Que as pessoas encontrem vaga com facilidade, a organização do trânsito, entendeu? Facilitando até os comerciantes, por quê? O funcionário, o comerciante que vem trabalhar com o seu próprio veículo e estaciona o dia inteiro na porta da sua loja, de certa forma, ele está até atrapalhando o movimento do comércio, porque os clientes não têm vaga disponível para estacionar. Então, esse é um dos conceitos do estacionamento, é a rotatividade do trânsito na cidade. Começa a funcionar a partir do dia 20 e vai funcionar de que horário? É, dia 20, tá? De 8 da manhã até as 19 horas. De segunda a sexta, ao sábado, de 8 às 14 horas. E o valor máximo, quer dizer, atinge as 4 horas? É, o tempo máximo do estacionamento rotativo é de 4 horas. Após 4 horas, é necessário que o usuário retire o seu carro e troque de zona de estacionamento, por quê? Se não houver um limite de tempo de estacionamento, o estacionamento não se torna rotativo. Agora, a tecnologia, pela explanação que vocês fizeram, vai ser decisiva, ou seja, o usuário que usar o aplicativo terá, digamos, mais facilidade. Exatamente. Baixando o aplicativo, você terá mais facilidade em localizar uma vaga mais próxima de estacionamento, você tem facilidade em pagar o crédito que você comprou com o seu cartão de crédito, você tem como receber uma mensagem avisando o término do seu crédito com antecedência. Elana, Vitória, então obrigado pela sua participação aqui na TV Sudé. Eu que agradeço, a empresa está à disposição para qualquer tipo de dúvidas, ok? Tchau, tchau.